Como é que chegou nesse momento em que as duas tiraram toda a roupa e ficaram paradas de olhando uma pra frente assim? É, elas tão assim da outra, com distância. Com distância, uma boa distância. Totalmente sem troca. É tipo We Can Greet, da Avril Lavigne. Ah, rola! Hoje a gente vai dar nota para as melhores... Cenas de sexo entre meninas. Isso. De sete filmes que a gente nomeou aqui. Porque sete é um número bom, né? Um número sagrado, uma coisa assim. E a gente falou, vamos nele. Porque assim, às vezes você quer... Ah, quer uma pegação legal, não sei o quê. A gente vai te dizer o que é bom, o que é médio. E aí você vai lá e vê o filme inteiro para você pegar inclusive a parte do romance, do... Que talvez não seja tão importante nesse momento que a gente quer ver putaria. É isso. A primeira coisa que eu queria deixar claro, porque eu não sei se você está fazendo a contagem na sua cabeça, mas nos últimos a Julie também não estava. Só que o que acontece é que a Julie não saiu do canal, tá gente? Não, mas ela estava atrás. Ela estava atrás. É que hoje ela não está nem atrás. Exato. É que hoje ela está doente, tipo, muito doente. Ela está com febre, ela está com a garganta muito fodida. Ela fez o exame de covid, saiu do resultado agora há pouco. Ela não está com covid, mas está tendo um surto sinistro de gripe sinistro aqui no Rio. Gente, se vacina, pelo amor de Deus. Se vacina com covid, se vacina contra a gripe. Aí vai no post e pergunta assim, nossa, eu posso tomar todas? Quais vacinas? Posso tomar o quê? E deixa ela dar todas as vacinas que puder. Porque, meu Deus, a gente não está precisando de um outro negócio, tá? Nós vamos dar nota para as cenas de sexo dos seguintes filmes. 1, Bloomington. 2, Below Her Mouth. 3, Desobediência. 4, A Criada. Eu estou assistindo no Oscar aqui. Sim, entendi. 5, Helena Undone. 6, My Days of Mercy. E 7, I'm a Knight. And the Oscars goes... O Oscar vai para alguém no final do vídeo. Então fica com a gente até o final e vamos para os comerciais. Nicezão. Agora, eu acho que o Multishow já pode contratar a gente. Sim. Seguinte, não vamos poder colocar as cenas da pegação nesse vídeo aqui. Porque, no caso, a gente não tem direitos de imagens sobre eles. Mas... Google aí para vocês... Nome do filme... Sexy. Ou cena de sexo. Isso. Primeiro... Mais 18, hein, galera? Bloomington. Bloomington está no nosso Instagram. Bloomington, gente. Para quem não sabe, a gente vai começar com essa informação. Lá no nosso Instagram, no nosso IGTV, tem a gente reagindo. Ao filme inteiro. Mas, sim, nas melhores partes, obviamente. A gente viu o filme e reagiu ali porque a gente nunca tinha visto. Então, assim, vale muito a pena vocês verem. A gente se filmou assistindo Bloomington. E vocês vêm aqui bem com a gente. Só que tem partes cortadas porque tinha partes que não estavam condicionadas e interessantes. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, escreve aqui para a gente. Porque a gente só fez esse e não fez mais, né? Talvez fosse legal voltar com isso. Vamos pôr o link aqui embaixo, né? Vamos pôr o link aqui embaixo desse de Bloomington. Vamos. Se a gente não colocar, você que está assistindo esse vídeo agora, vai lá no nosso Instagram e fala. Engraçado, né? Qual é a cena, Carolina? É a cena que elas estão transando no tapete. Na frente da fogueira, não é isso? Da fogueira. É, lareira. Pobre não sabe o nome disso. É. Beleza. Tá bom. Bloomington. Eu acho o filme todo, no geral, ruim. Péssimo. A cena de sexo caída demais. Para mim, essa cena de sexo é tipo... Tem mais de uma cena de sexo, mas assim, mesmo assim... Sabe o que torna as cenas de sexo ruins? O negócio de todo o resto da associação, porque a menina trata a garota como filha. É. Não, é muito errado. É muito errado. E essa cena específica, qual o grande problema? Que não chega nem a mostrar muita coisa. Qual o grande problema? Ela fica falando o texto da série adolescente que ela faz. A série adolescente, você está transando com a menina... A mulher é uma professora, sei lá, 20 anos mais velha que ela. Ela está fazendo uma encenação de uma coisa que ela era menor de idade, mais menor ainda. É, não. Quanto ruim? Para mim é 2. Cara... Eu vou dar 2, eu não vou dar 0, porque são duas minas ali... Cara, eu vou dar 1, porque assim, não apareceu nem um peitinho. É. Não vou dar, porque nem um peitinho foi. É. Aí já começou mal, hein. Beleza. Vamos, próximo. A gente começou com uma boa nota. O próximo é... Below her mouth. A gente assistiu agora a cena que elas transam de manhã. Na cama. Até porque o filme... A metade do filme é no escuro. E metade do filme é sexo. É. Então assim, tinha que ser a de manhã. E eu vou dizer uma coisa. O filme... Ah, bosta. Mas essa cena... Essa cena é boa. É boa. Para essa cena específica, eu vou dar 7. Porque a cena, no geral, é muito boa, né? Aquelas acrobacias, coisas boas ali. Ainda vai entrar mais nesse mérito aí, que eu acho que... Né? Quer entrar? Entra. Não, é que assim... O filme, ele é bosta. O enredo é bosta. Não tem nada a ver, é zoado. Mas essa cena, eu achei ela realista. Sim. Achei, porque... Qual é a minha ideia quando eu falo de uma cena boa? É uma cena que as meninas, por exemplo, que nunca transaram, ou que tão, tipo, descobrindo esse mundo... Tem uma... Possam ver... Ou até a gente que, tipo, quer testar um negócio novo. Você possa ver e falar... Quer tentar um negócio novo. É. Porque ela viu agora e tem uma cena maravilhosa que a menina tá em cima da outra aqui com a... Sentada na cara dela. Não. Claro, claro. Ela tá chupando ela, ela roda e sentou direto na cara dela. Ela tá deitada. Ela tá deitada com a outra chupando ela. Aí ela já roda pra sentar em cima da cara da outra. É muito bem feito. Acho que precisa de uma cama king. Ou no chão. Depois dos 30, no chão não vai muito bem, não. Achei a cena boa. Achei a cena fiel, assim, tipo, você consegue ver aquelas coisas acontecendo no sexo entre duas mulheres. Sim. Eu daria... Um. Oito. Eu vou dar sete, sabe por quê? Dois pontos só. Um. Então, a parte que ela vai chupar o peito, que ela dá uma puxadinha que dói. Ali, tu sabe que não é simples de chupar peito. Ela vai ser um pouco rápido, né? Podia ter melhorado. É. E... Aquele sexo matinal tem estudo de beijo? É, não tem. Sexo matinal, todo mundo com bafa. Não tem estudo de beijo. O sexo que é mais objetivo... É. Menos... Pode ter estudo de beijo depois de você esfregar a cara... Nossa. Mas é bom. É bom. Parabéns. Foi um ótimo segundo filme pra gente ver, considerando que o primeiro foi horrível. Foi péssimo. Então, vamos lá. Terceiro filme, Desobediência. A Fã nunca viu essa cena. Então, antes de a gente falar, eu vou colocar a cena. Vou dar um spoiler aqui já que é o meu segundo preferido dessa lista. Eu amo essa cena. Eu acho ela muito boa. Eu amo esse filme. Você tem que ver... Ah, uma coisa muito importante. A gente tá aqui deudando as cenas de sexo, mas tem que ver o filme inteiro. Esse filme, amiga, é muito bom. Toda cena de sexo tem contexto, gente. É. Porque... Quer dizer... Tirando... Normal. Normal. Sete o filme inteiro. Mas, enfim... A maioria aqui tem contexto. E, assim, esse filme, ele tem uma coisa que, assim, elas se querem muito o tempo todo. Então, você fica sentindo aquilo. Então, você tem muito prazer quando elas finalmente se pegam. Cara, é muito delicioso. Tá. Lembrando que Carolina fez um review desse filme aqui, no Death Pro Play, que a gente fazia antigamente. Só digita aqui em cima, apartamentos, dois desobediências que vai achar. É isso. A gente viu a cena do motel de desobediência, mas eu acho que a única cena de sexo que tem no filme restos é só elas se pegando em vários lugares. Assim, gente, primeira coisa, esse filme é incrível, maravilhoso. E, assim, se você gostou dessa cena, se você assistiu o filme, você vai ver o que essa cena significa. Sim. Vai ficar muito melhor. Tá. Eu acho que eu não preciso dizer que eu amo, então pra ver essa cena é tipo... 10 e 10. 10 e 10. Eu vou dar 9 e meio. 1. Não, você vai dar 10. Eu ia falar isso. Pera aí. O que você tá fingindo? É porque tinha outra que eu quero dar 10? Não, pode. Mas eu posso dar 2 e 10. Ah, pode dar 2 e 10. Chinês com a do samba. Tá. Tá. Vai, mas você que nunca tinha visto. Eu, eu vou dar 9. Eu vou dar 9 só porque eu não vi todo o contexto. Tá. Eu achei interessante demais. Isso é muito boa. E achei legal também que é, não precisa mostrar o tempo todo as meninas peladas. Você sabe, às vezes elas estão com a mão pra baixo. E aqui ó, tá filmando daqui e você sabe o que elas estão fazendo. Mas aí, a gente tem que dizer que assim, esse elenco, Rachel... Rachel Weiss. McAdams. Like I'm in Rachel McAdams. Cara, é um nível de atriz. Porque assim, não dá pra pegar um Bilo Ronaldo. Não tem comparação. Entendeu? Não tem comparação. É pra dar as atriz. E o que você tá falando é, a mão não tava em cena. Mas como elas estavam atuando na cara delas, a respiração, os baladinhos de casa, você sabia exatamente o que tava acontecendo? Você sabia. Você sabia que a mão tava lá. É. Sabe? Então tem muito isso também do elenco, né? Aí entra uma cor de fetiche, que é a cor do negócio que não me agradou muito, mas agrada outras pessoas. A parte do cuspe. Do cuspe de cuspe? Cara, a parte do cuspe, que uma cospe na boca da outra, né? É uma parte bem icônica desse filme, todo mundo sempre comenta. Eu acho que, assistindo principalmente o filme todo, do quanto da história delas... Se perde essa parte. Não, eu acho que pra mim fez sentido. Quando eu vi um filme, é uma coisa que chama atenção, que você faz assim... Não é que faz sentido que ninguém vai explicar isso, não. Mas aí quando eu tava vendo o filme, eu fiz... Olha! Tipo, você não tá esperando. Mas eu não achei ruim. E eu consegui entender, com o nível de tesão que elas estão, e com o nível de quanto elas se querem, elas querem se engolir. E isso é mais um jeito de se engolir, entendeu? Achei bom. Achei bom. Não, eu tô escrevendo crítica de filme pra... Achei bom mesmo. A revista do Oscar. Achei ótimo. O filme nem foi o Oscar. O nosso vem. Eu acho que sim. O Oscar do 202. É isso aí. Aí, ó. Número 4, A Criada. A gente também já fez... É... Death to Play com A Criada. A gente escreve aqui em cima, A Criada do 202, Apatamento do 202, você vai achar. Isso. Eu amo esse filme. A gente tá falando da cena de sexo, eu não lembro se tem mais de uma, mas é a primeira, que elas se pegam gostoso na cama, lá, na primeira vez ali. E aí, eu vou dizer que eu particularmente gosto muito dessa cena. E que eu gosto muito desse filme. Então eu vou dar 9, também. Não, eu vou dar 8, sabe por quê? Ih, baixou. Dou 8, sabe por quê? Porque tem uma coisa que me incomoda muito, que é... Conversa. É muito papo. Achei que era por isso que não era 9, não era 10. É porque tem outra coisa, a parte do peito me incomoda. Aquela galera que pega o peitinho e dá um amigo. Quando a gente gosta, você tá julgando muito isso. É, mas é porque eu não gosto. Eu gosto. Mas não é pra você julgar o que você gosta, você julgar a qualidade da cena. Tá bom. Tá falando como se fosse surreal. Eu não entendi que eu tô aqui com isso. Não, muito surreal. Já apertadinha? É. Tá, não vou julgar a apertada numa mina que a Gabriela gosta. Vou falar aqui, então... Mas é, depende do momento. Eu vou no 9, então, porque tem muita conversa. É, então, eu vou no 9 também. Achei muito legal ser a primeira vez delas. Achei que elas estão desenvoltas pra primeira vez. Bastante posição, né? Eu fui bem mais parada na primeira vez. Bem mais de... Gente! Como é que tá acontecendo isso aqui? É. Mas achei muito sagaz. E achei que eu acho que é uma coisa muito importante com esse filme, já que a gente tem pouco filme sobre duas mulheres transantes pra gente assistir, quando tá se descobrindo e tal. Uhum. Achei educativo, sabe? É. Achei que tem coisa que você assiste ali e fala... Porque, por exemplo, vai ter um que a gente vai falar daqui a pouco que é tipo... Cara, não é assim que acontece. Sim. E esse eu achei que você consegue assistir e falar, ok, vou implementar isso aqui. Vou testar isso aqui. Eu achei isso muito bom. E eu achei que tem uma parte artística também, que não é... Tem muito sério, mas não tem muita nudez como... A parte do espelho é boa. A parte do... delas segurando a mãozinha. Da mãozinha. Tu vê um negócio de uma parceria. Tu vê um negócio ali que cabe muito pro filme. É. Então, assim, eu gosto muito também. Eu vou dar 9, vou manter igual ao outro. A conversa eu achei um pouco excessiva. É porque elas não ficam conversando, né? Elas vão se descobrindo e vão falando tipo... Meu Deus, eu não sabia que era esse o gosto e coisas assim. É. Só que assim, você não faz isso. Você pode pensar isso, mas você não fica falando isso, eu acho. E a cena... Eu acho que você pensa depois. Acho que na hora você só vive, né? Mas tudo bem. E a cena do... Essa cena é muito ruim. Essa cena é ruim. Essa cena é bem ruim. Que tem a cara dela chegando e colocando aquela linha pra fora. Eu achei que isso não precisava. Não precisava. Tá. É ruim. Até porque ela já tinha caído. É. Eu gosto que ela parece toda melada. Acho legal. Mas, em geral, muito bom. Tá de parabéns. Tá? Próximo. A gente foi com 9. Eu dei 9, você deu 8. Não, eu dei 9. Voltei pra 9. Voltei pra 9. Voltei pra 9. 5. Helena Andan. Eu acho que a Helena Andan... Eu vou dar um... Vou dar um refresco pro filme aqui e dizer que eu acho que ele foi o primeiro filme de duas mulheres que muita gente viu. Não sei. Que era mais fácil de achar. Enfim. É um filme ruim. 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 A gente vai falar especificamente de uma continuação aqui. São duas cenas diferentes que tem coisas boas e coisas ruins. Já tava o filme inteiro elas querendo se pegar. Elas claramente se amando. Aí, finalmente, a que era casada com um cara... Ela era casada com um cara, né? Ela é. Ela tá com um cara, sim. Vai na casa da sapatão e tipo, ai, elas começam a se beijar. No momento do se beijar, tem uma hora boa. Ainda tá de dia, claro. Quer dizer, a outra eu acho que é só dentro do quarto. É, não. Ainda tá clara. A cena tá clara com o sol. Isso. Elas vão se beijando e vão pro sofá. É. Ali tem cenas boas. Tem. Porque tem um momentinho. Sabe quando você tá se pegando e você escora no sofá e você dá aquela dobrada no joelho e põe entre a perna delas? Isso. Muito verídico isso. Funciona demais. A gente também fez o review desse filme e tá aqui procura aqui. E a gente fala sobre isso. É. Aí depois elas vão pro quarto. Isso. E aí tem um momento. Que é impossível. Que elas estão as duas peladas, inteira pelada. Como é que chegou nesse momento? Onde as duas tiraram toda a roupa e ficaram paradas gelando uma pra frente assim. É. Elas estão assim da outra com distância. Com distância. Uma boa distância. Totalmente sem roupa. É de um momento em greets da Avril Lavigne. É. É. Exatamente. Com distância e fazendo assim. Passando a mão no peito, na cara. Uma coisa de admiração. Cara, eu entendo se admira a mina com quem você tá. Isso é maravilhoso. Sim. Mas aquele momento do sexo é tesão. É pegação. Ah, vem aqui. Quero... Eu entendo que eles têm tentado fazer uma coisa bonita. É. Uma coisa de meu Deus. A gente tá se admirando aqui. Mas se elas estavam com tanto tesão, tanta vontade. Que já tava com o joelho no meio das pernas da outra. Não vai ser essa cena agora. Não encaixa. Pra mim é cinco. Porque tem coisas interessantes. Mas no geral é... Outra coisa que me incomoda muito. Os beijos. Os beijos são muito falsos. A gente tá desvaliando a cena, né? Então assim. Eu vou dar quatro. Vou mais pra baixo que você quer. Não tem uma linguinha pra gente ver? Não tem. Não tem. As beijos são lá... É. Deu certo. Deu certo. Beleza. Próximo. My Days of Mercy. My Days of Mercy. Pra quem não sabe, é um filme do Elliot Spade com a... Esqueci o nome dela. É do Elliot Spade antes dele transicionar. Isso. E é uma cena... Ele fazia o papel de uma mina... Era sapatão no filme? É. Ela... Se não me engano ela era uma mina sapatão. Tá. Ela é uma amiga da sigla. A série específica é no trailer. Tá? Das duas no trailer. Começa o karaokê e depois vai pra putaria. É uma cena meio vermelha. A luz é meio vermelha. Essa. Achei verídico. Não achei a puta cena que nem a gente viu de desobediência. De desobediência. Achei mais interessante. Mas achei verídico. Achei que... Não é tanto pra você... Eu acho que não serve tanto pra você, tipo, ter ideia assim. Ah, coisa que eu vou... Sabe? Pra quem tá aprendendo. É um básico. É uma coisa meio básica. É. Não mostra muita coisa. Mas é uma coisa básica. E bem realista. Tem dia que o sexo ele é um pouco mais cansado. Um pouco mais deitado. É isso. E gostosão. Tudo certo. Eu gosto que isso mostra... Mostra que o sexo às vezes tu não tá com a cara na cara. Às vezes tu não tá com a cara... Às vezes tu tá com a cara na barriga da menina. É. Fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Enfim. Porque você tá focando em outras coisas. Eu gosto. Eu vou dar sete. Eu vou dar sete ao mesmo sete. Porque é a média... Sabe escola? Tem a escola que tem a média cinco. E tem aquela escola que faz a média sete. Não é uma cena lindona. Até porque eu não gosto de cena muito escura. Me incomoda um pouco, sabia? Aham. Na hora. Mas enfim. É... É uma cena boa. É uma cena boa. É uma cena boa. Recomendo. Quero. Beleza. Vamos agora falar do nosso último filme aqui. Chamado Amonite. Eu... Eu não vou nem fingir que eu sou imparcial. Porque vocês devem imparciar meu filme preferido. Eu vou descobrir agora. Eu nunca tinha visto Amonite. Pra começar aqui o elenco. Aqui em cima de top. Meu Deus. Parabéns demais. É isso que pega. O peito da Kate Winslet com cinquenta e tantos anos. Parabéns demais. É isso que pega. A gente vai ter que dar nota alta. Porque é... São atletas muito boas também, né cara? É desleal. Amonite pra mim é dez. Eu vou no dez pra você. Cara, é muito boa. Eu não sei se eu ia dar nove. Mas por que eu vou dar um nove? É. O que que tá de errado ali? Nada. Não tem nada. A cena é muito boa. A cena dela sentando na cara é muito realista. De você dar aquela escorada na parede. O silencio. O silencio de quem não pode ser escutada. É muito bom. Porque é a tua amiga que tá no quarto contigo. A dificuldade de você se mexer na cama de solteiro. Sim. Porque eu tive uma olhada toda meio mini. É. Tudo vai devagarzinho. Vai virando assim. É. E ela colocar a mão nela mesmo. Enquanto ela tá com a outra soltada na cara dela. Ela gosta. E eu gosto da informação que você me deu. Qual? Delas terem feito. Sim. E essas duas atrizes que coreografaram essa cena. Não foi um macho ali dando pra falar. Ô, faz isso aqui. Elas quiseram. Kate Winslet, né? Não é. É Kate Winslet. É Sir Sharon. É um rolê diferencial. É um rolê ótica. Eu gosto. Eu gostei. Gostei. Pra mim vai 10 também. Vai 10. Fábio ganhou o jogo de hoje. Ammonite. Ganhou. Qual foi a sua ordem? Eu já não me lembro agora. Ammonite, desobediência e a criada em segundo. Em terceiro. Não, não. Os dois tomam a mesma nota. Ah, é? Ordem pra mim é Ammonite, a criada e a desobediência. Pra mim é Ammonite, desobediência e a criada. Show. Days of Mercy depois vem em seguida. Vem, Days of Mercy. Porque não faz, os outros dois são ruins. Você escolhe a ordem. Rumi então pra mim é o pior. É. Ele andou no segundo pior. Nossa. E Bilor, o filme é uma merda, mas a cena é boa. A cena é boa. Exatamente. A cena de sete é boa. Então tá aí, ó. Tem aí sete filmes pra vocês assistirem agora. E aí eu queria que vocês dissessem aqui embaixo nos comentários qual é a ordem de vocês. Qual é o Oscar? O Oscar vai pra quem? Pra vocês, principalmente. Se vocês gostaram desse vídeo da gente dando nota pra essas cenas, Escreve aqui embaixo que a gente vai fazer outro com outros filmes. Sim. Pode ser filme mais antigo, pode ter série, tem um monte de coisa em série também, que é bom. Dickinson a gente não falou. Tem várias coisas. Tem. Orphan Black. Orphan Black. Pega no teu coração. Pega no teu coração. Tem inglês anatomy. Tem inglês anatomy, cara. Então. É isso. Se vocês gostaram, escreve, avisa pra gente. Beijo, tchau. Beijo.